Fala galera do canal, tudo bom? O Botafogo iniciou a temporada de 2024 motivado em fazer escolhas melhores em relação ao ano anterior. O fracasso no Campeonato Brasileiro foi só a ponta do iceberg de um time que precisava de mudanças drásticas. Ao total, foram 11 jogadores que deixaram ou ainda vão deixar o Botafogo, tanto de forma definitiva quanto por empréstimo. Nomes como Vitor Cuesta, Lucas Perry e Di Plácido não fazem mais parte do plantel carioca. Com as perdas claro, é natural que o Botafogo fosse buscar novas opções ao elenco no mercado da bola. Até o momento foram contratados e anunciados cinco nomes. O Fogão, porém, espera poder anunciar mais um nome para compor a equipe nesta temporada de 2024. Na tarde deste sábado 13, o Globo Esporte trouxe a informação de que o Botafogo encaminhou a contratação de um jogador. Segundo apurado pelo portal, o clube carioca tem um acordo encaminhado para contratar o Wilson Manafá. O jogador português, de 29 anos, atualmente defende o Granada, da Espanha. O objetivo do Botafogo é contratar um lateral por conta da lacuna que ficou na posição após a saída de Di Plácido e a lesão de Rafael. Essa, inclusive, é uma das posições mais carentes que o clube precisará repor antes do pontapé inicial nas competições. Ainda segundo foi apurado pelo Globo Esporte, o tempo de contrato e base salarial já foram acertados entre os clubes e o jogador. Manafá é esperado nas próximas semanas para realizar exames e assinar o contrato com o Fogão. Wilson Manafá já havia sido procurado pela diretoria do Botafogo ainda no ano passado, em julho especificamente. Na época, o jogador estava de saída do Porto, de Portugal, e acabou assinando o contrato com o Granadá. Os números de Manafá pelo clube espanhol não são tão animadores. Assim que o jogador chegou no Granada não teve muito espaço e realizou poucas partidas no plantel. Ao total foram apenas cinco jogos com a camisa do Granada. O clube carioca também tentou a contratação de Advíncula do Boca Juniors, mas a negociação acabou não avançando. O Botafogo segue no mercado da bola em busca de novos nomes. O volante Alan, revelado pelo Vasco, é o preferido do Fogão para atuar no meio campo. Além dele, Gregori, do Inter de Miami, também negocia com o clube. O Fogão estreia na temporada de 2024 na próxima quarta-feira, às 17h, às 19h. Na ocasião, o Botafogo encara uma dureira na partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Bom galera, essa foi a notícia, espero que tenham gostado, vou ficando por aqui, deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou.